Cruzeiro, três, 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 boa, zero. Oi, Cruzeiro, pra que vai ser? Boa, zero, boa, 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 boa. Boa, três, Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá baixo. Mamuelas tá caída. 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 Já é tudo. Trim. Do lado de lá, só empatezinho, tá? 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 1x1, 2x2. Tá, 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 tá bom. Tá bom demais. O resultado tá aí. Foda-se. 2x0 pra América. Tchum. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Agora. Galo, galo de América de quatro anos. Porque o América treme, não pode ver a camiseta. Galo. Galo, 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 galo. Da mata. Comigo não é Lero, Léo. Comigo é assinada aqui, ó. Ó, o que é assinada aqui? Galo, tricampeão, milheiro. É, da da... Eu acertei 5x2, acertei 4x1. Pô, pelo amor de Deus. Já quer tramelar da vez para outro jogo? Eu não quero acertar. Meu placar agora é 10x0, para mim errar. É, isso aí é bom para os jogadores do América ver. Porque olha aqui, meu filho. Enquanto você não está aguentando na bola, você tem que pelo menos chegar junto. Não é ser desleal, não. Mas pelo menos fazer umas falsinhas. Os jogadores do América nem faltam conseguir fazer. Pelo amor de Deus, tem que ter mais vontade. Tem que ter mais vontade de jogar. Certo? Pelo amor de Deus.